rimas alegres de ana lima pimentel dorme minha alma sorrindo da esperança no regaço e sonha que estão fugindo pelo doce azul do espaço suas crenças perfumosas como pétalas de rosas não vês dos sonhos na calma desabrocharem meus versos? eles são as flores da alma da lira sutis dispersos quero embalar-te os ouvidos nestes arpejos queridos nunca sofri de sabores não sei se existe amargura passo uma vida de flores de moça a vida mais pura me alente o canto das rimas com teu sorriso me animas leio o futuro ridente na cor dos olhares teus e sei dizer docemente todos os dias meu Deus fazei permanente a origem dos róseos sonhos da virgem cerca meu zelo paterno tenho as maternas carícias do lar ao aconchego terno canto venturas delícias são tão famosos e tantos de minha vida os encantos creio nas louras quimeras filhas diletas do amor minhas gentis primaveras da adolescência na flor não me mentem enganosas sim me sorriem ditosas estas estrofes singelas não pensem ser ilusão são elas todas estrelas do céu do meu coração primor que a vida matiza e o meu viver sintetiza Máximas Cristãs e Políticas de Ângela do Amaral Rangel esta gravação LibriVox está no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Máximas Cristãs e Políticas de Ângela do Amaral Rangel Ilustre general Vossa Excelência foi por tantas vezes virtudes merecida que sendo já de todos conhecida muito poucos lhe fazem competência se tu dobrais por alta inteligência de Deus a graça tendes adquirida do monarca um afeto sem medida e do povo uma humilde obediência no católico zelo e na lealdade tendes vossa esperança bem fundada que na presente e na futura idade há de ser a virtude premiada na terra com feliz serenidade e nos céus com a glória eternizada fim do poema gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 Sonhei de Angelina Macedo esta gravação LibriVox está no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Sonhei de Angelina Macedo Sonhei que era feliz e era nada que ao lado dos meus pais tranquilamente passava a minha vida sorridente sem nunca pela dor ser perturbada nessa doce ilusão sendo embalada áureos castelos levantei na mente e por linda visão aurifulgente era o céu da aventura arrebatada porém ao despertar do grato sonho ao ver o meu presente tão tristonho tão negro como for o meu passado quisera viver sempre adormecida deste mundo de todos esquecida ou ao menos meu Deus não ter sonhado fim do poema gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 ao cair da noite de Alta de Souza esta gravação LibriVox está no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org ao cair da noite de Alta de Souza enquanto a lua plena no azul formose casta um longo manto arrasta de lúrido esplendor minhas saudades todas se vão mudando em astros a mágoa vai de rastros morrer na escuridão as amarguras doidas fogem como um lamento longe do pensamento longe do coração e a noite desce, desce como um sorriso doce que em sonhos desfolhou-se na voz cheia de amor da mãe que ensina a prece ao filho pequenino de olhar meigo e divino e lábio aberto em flor ah, como a noite encanta parece um santuário com o lindo lampadário de estrelas que ela tem recorda-me a luz santa imaculada e pura de grande noite escura do olhar de minha mãe ó noite embalsamada de castas ambrósias no mar das harmonias meu ser deixa boiar afasta, ó noite amada a dúvida e o receio embala-me no seio e deixa-me sonhar fim do poema gravado por Vicente Belo Horizonte, 2009 na capelinha de Alta de Souza esta gravação LibriVox está em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org entrou na igreja sorrindo coberta com um fino véu o seu rostinho era lindo como o da virgem do céu foi ajoelhar-se com um trita ao pé do sagrado altar e com piedade infinita principiou a rezar um doce sorriso veio encher-lhe a boca de luz uniu as mãos sobre o seio fitou os olhos na cruz o que dizia alguém pode adivinhar o que diz a prece que ao lábio acode enquanto a gente é feliz nessa idade para que se reza saberei eu a gente reza porque também se reza no céu e ela tão meiga e pura que não conhecia o mal e que guardava a ventura no coração virginal em sua fé de criança ingênua e cheia de amor talvez pedisse a esperança para os que vivem na dor talvez tivesse gemidos para quem vive a chorar para os que vagam perdidos nas frias ondas do mar e enquanto o lábio querido orava piedoso assim do negro olhar comovido o pranto rolou por fim e deslizaram sem calma as bagas por sua tez no desconsolo de uma alma que chora a primeira vez sua alma santa onde moram a luz, a inocência e o bem pedindo pelos que choram foi soluçando também e compreendendo o segredo daquela doce emoção eu disse baixinho a medo falando ao meu coração benditos nós que sofremos varados por mágoa atroz enquanto assim padecemos os anjos pedem por nós fim do poema Súplica de Alta de Souza esta gravação LibriVox está no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org se tudo foge e tudo desaparece se tudo cai ao vento da desgraça se a vida ao sopro que nos lábios passa gelando o ardor da derradeira prece se o sonho chora e geme e desfalece dentro do coração que o amor enlaça se a rosa murcha ainda em botão e a graça da moça foge quando a idade cresce se Deus transforma em sua lei tão pura a dor das almas que o ideal tortura a demência feliz de pobres loucos se a água do rio para o oceano corre se tudo cai senhor por que não morre a dor sem fim que me devora aos poucos fim do poema contemplações de cordélia silvia contemplações de cordélia silvia corre além murmuroso o rio prateado larga a faixa a adornar a veste nupcial pedodose e grácio de pérolas ornado da natureza em festa alegre e triunfal que beleza sem fim que graça magistral no canto harmonioso unísono e afinado do passaredo echu que ao sol maravilhado envia a saudação mais bela e genial e eu que também desperto ó grande natureza em ti ajoelhada um templo de beleza eleva ao céu azul a minha prece ardente que as transforme o bom deus no orvalho abençoado de sua imensa graça em bálsamo sagrado trazendo intenso alívio ao coração doente fim do poema gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 uma lembrança de Emília Freitas esta gravação LibriVox está no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org uma lembrança de Emília Freitas Quem pode dizer que em chão de rosas vagou sem cravar-se nos cispinhos aquele que partiu cá deste mundo na idade em que a vida é só carinhos 1 Refugia num céu cor de açucena as douradas nuvens do romper do dia e por entre as flores da grinalda angélica nas brancas ondas do cetim dormia um loranjinho que a sonhar delícias para a eternidade com prazer sorria e da mãe que a um lado soluçava a flita nem pode ouvir o doloroso pranto no imenso espaço ele estendendo as asas voou sumiu-se repetindo um canto que ressoava na celeste abóbada pelos luseiros do azulado manto 2 e em que parou teu derradeiro olhar quando partias deste mundo vário sim foi na estrela que guiou solícita teus tenros passos ó ditoso Mário ela tem sido da virtude símbolo da fé sua alma é mais fiel sacrário lamenta um berço convertido em túmulo chora a lembrança de um inocente amor mas é tão calmo tão feliz tão doce quando da morte ceifadora mão no peito planta-nos da saudade a flor fim do poema gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 doce milagre de flor bela espanca esta gravação LibriVox está no domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox .org O dia chora agonizo com ele meu doce amor nem a sombra de um sorriso na natureza diviso a dar-lhe vida e frescor A triste bruma pesada parece detrás da serra fina renda esfarrapada de malines desdobrada em mil voltas pela terra O dia parece um réu bate a chuva nas vidraças As avisitas coitadas esqueceram hoje o cantar As flores pendem fanadas nas finas hastes cansadas de tanto e tanto chorar O dia parece um réu bate a chuva nas vidraças é tudo um imenso véu nem a terra nem o céu se distingue mas tu passas E o sol doirado aparece o dia uma gargalhada a natureza endoidece a cantar tudo estremece a minha alma angustiada rasgam-se todos os véus as flores abrem sorrindo pois se eu vejo os olhos teus afitarem-se nos meus não há de tudo ser lindo se eles são prodigiosos esses teus olhos suaves basta afitá-los mimosos em dias assim chuvosos para ouvir cantar as aves a natureza zangada não quer os dias risonhos tu passas em uma alvorada pra mim abre perfumada enche-me o peito de sonhos fim do poema gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 Desejo Inútil de Francisca Júlia Esta gravação LibriVox está no domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org a Vicente de Carvalho Qualquer cousa final de belo escolher devo Para inverso plasmar No esforço da obra-prima Flor que viceja a sombra Asa que paera em cima Aroma de um pomar ou de um campo de trevo Aroma ou asa ou flor Tudo o que diga e exprima perde Ao moldar-se em verso O seu próprio relevo Porque sinto Malgrado a glória com que escrevo Presa a imaginação No limite da rima Não val, pois, provocar E sem que isto te praza Em alma E por amor da arte Que se não doma A mágoa que te dói E a febre que te abraza O aroma Sente Esta asa Admira Esta flor Toma Mas deixa continuar Inesprimidas A asa A beleza Da flor E a frescura Do aroma Fim do poema Musa Impassível 2 De Francisca Júlia da Silva Esta gravação LibriVox está no domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Musa Impassível 2 De Francisca Júlia da Silva Ó Musa Cujo olhar de pedra Que não chora Gela o sorriso ao lábio E as lágrimas estanca Dá-me que eu vá contigo Em liberdade franca Por este grande espaço Onde o impassível mora Leva-me longe Ó Musa Impassível e Branca Longe Acima do mundo Imensidade em fora Onde chamas lançando Ao cortejo da aurora O áureo plaustro do sol Nas nuvens solavanca Transporta-me de vez Numa ascensão ardente A deliciosa paz Dos olímpicos lares Onde os deuses pagãos Vivem eternamente E onde Num longo olhar Eu possa ver contigo Passarem Através das brumas seculares Os poetas e os heróis Do grande mundo antigo Fim do poema Musa Impassível De Francisca Júlia da Silva Esta gravação LibriVox Está no domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Musa Impassível De Francisca Júlia da Silva Musa Um gesto sequer De douro De sincero luto Jamais te afeie O cândido semblante Diante de Jó Conserva o mesmo orgulho E diante de um morto O mesmo olhar Me sobresenho austero Em teus olhos Não quero a lágrima Não quero em tua boca O suave e idílico descante Celebra a hora Um fantasma Anguiforme de Dante Ora o vulto marcial De um guerreiro de Homero Dá-me o hemistique O douro A imagem atrativa A rima Cujo som De uma harmonia crebra Cante aos ouvidos Dalma A estrofe Limpa e viva Versos que lembrem Com seus bárbaros ruídos Ora o áspero rumor De um calhau Que se quebra Ora o surdo rumor De mármores partidos Fim do poema Saudade de Gabriela de Andrada Esta gravação LibriVox Está no domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Saudade de Gabriela de Andrada Da vida na manhã Tudo é bonança Tudo é luz Tudo flor Tudo harmonia São cantos De suavíssima poesia Que nos embala Em sonhos de esperança Ria a ventura Ao lábio da criança Da mocidade A alegre fantasia Escrava da ilusão Que a inebria Em vão busca o prazer Em vão se cansa Passam os anos E quando eles passam Uma por uma Todas as queimeras Chegam invernos Fogem primaveras Além do azul do céu Onde esvoaçam Tristes saudades Das passadas eras São os sonhos Da vida que perpassam Fim do poema Gravado por Vicente Belo Horizonte Acordes Poéticos De Júlia da Costa Esta gravação LibriVox Está no domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor, visite LibriVox.org Acordes Poéticos De Júlia da Costa Não tenho segredos É pura minha alma Qual cândio da aurora Rasgando seu véu Pelando, dormindo Chorando, sorrindo Só amo Meus campos Meu solo Meu céu Cresci sobre um ermo Tristonho e sombrio Soltei nas campinas Meu primo cantar Saldei nas montanhas O sol que nascia Brinquei entre moitas Ao claro luar Sou jovem, sou meiga Sorri no futuro As pímbrias douradas De auroras de paz A flor das campinas Só amo o infinito Do céu das venturas Não quer nada mais As flores dos prados Não causam-me inveja Queei flores mimosas No meu coração Lauréis e grandezas Eu não Não aspiro Não quero ter gozo Tão falso Tão vão Não tenho segredos É pura minha alma Qual cândio da aurora Rasgando seu véu Pelando ou dormindo Chorando ou sorrindo Só amo Meus campos Meu solo Meu céu Fim do poema Acordes poéticos De Júlio da Costa Gravado por Vicente Pelo Horizonte 2009 Natal Brasileiro De Júlia Lopes de Almeida Esta gravação LibriVox Está no domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Neste esfacelar De usos e tradições Poucas pessoas Encontram ainda Encanto Em seguir costumes De avós Que se foram Há muito tempo E de quem as caveiras Lá no fundo das covas Já não guardam Nem resquícios de pele A nossa vida agitada Precisa de um esforço Para relembrar Os divertimentos antigos E não é senão Por condescendência Que muita gente Faz horas Para ir à missa do galo Ou que deixa O espetáculo Pela ceia caseira Obrigada a certos pratos Que o desuso Tornou para muitos paladares Simplesmente abomináveis Noites quentes Maravilhosas noites De verão Banhadas de luar Impregnadas Do aroma Da magnólia E do jasmin manga Convidando por certo Muito mais Aos passeios Pelos arredores da cidade Ouvindo cigarras E violas de serenatas Do que a fecharmos Em uma sala Em frente a um prato De canja fumegante Entre os globos De gás a toda luz E uma toalha branca Onde a louçaria Brilhe Com seu luzimento De esmalte Estas festas São doces às mamães Porque chamam Para o seu redil As ovelhas soltas Por diversos pontos Da cidade Nestes dias Como que se ouvem Badaladas De sinos de ouro Que a cada repique Dizem assim Vinde para casa Vinde para casa É aqui que vos amam E as ovelhas Param Escutam Torcem caminho E voltam Para o aprisco De onde tinham partido A amante que espere Pensam os rapazes Que se estorça De raiva Vendo-se preferida É preciso também Contentar a mamãe Que sorria Acudindo a tudo E a todos Com a mesma paciência De há trinta anos Quando os filhos Eram pequenos E não sabiam De nada na vida Que igualasse A sua companhia Boa mamãe Dizem-lhe eles agora Perdoai os nossos Desvairios de rapazes Nós cá estamos No teu regaço Olhando para o teu rosto Beijando as nossas irmãs E a mamãe Vai e vem Com os lábios risonhos E os olhos brilhantes E o sino de ouro Da casa Cujas badaladas Se ouvem ao longe Mal ela o sabe É o seu coração Angustiado Pisado de sofrimentos De dúvidas De saudades Mas que todo Se inflora ainda De esperanças Porque é de mãe Festas familiares Soem peregrinamente Bondosas E dementes Para os velhos Sim É por condescendência Que muita gente Deixa anoitada Ao relento Pela ceia caseira Em que se comem Coisas suculentas Se ouvem Valsas marteladas Ao piano Ou se conversam Assuntos repisados Na roça É que estas festas Do Natal E do Ano Bom Contém uma cor Mais brasileira Aqui na cidade Fazemo-la Seguindo os costumes Portugueses O frio do Natal Europeu Impele as famílias Para o interior Das suas casas Para o calor Dos fogões E das ceias Fomegantes O nosso Natal É tão diverso Em vez da neve Temos o sol Em vez da ventania Áspera Que obriga As pobres criaturas A irem para a igreja Envoltas em capotes Salpicadas de lama E de chuva Temos noites estreladas Exépios antigos Até que o sino O chame E eles partam todos Aos magotes Para a capela Tão sua conhecida Tão sua amada Se fosse possível Deveríamos inventar Festas adequadas Ao nosso clima Estabelecê-las Fixá-las Torná-las nossas Os costumes europeus Não podem Em absoluto Ser reproduzidos aqui Há no Brasil Climas mais frios Do que em alguns Países da Europa No Alto Paraná O gelo quebra Os galhos das árvores E o aldeão Tirita lavrando terra Mas de que vale isso Se as estações São trocadas E o nosso Natal Desabrocha em pleno verão O nosso Natal Bem que ele precisa De outro emblema O velho De longas Barbas brancas Nariz cor de morango Maduro Capote espesso Lanzudo E gorro de peles É filho das terras nevadas Cortadas pelos uivos do vento Tão cruel para os pobres O nosso Natal é moço É risonho É caritativo Abrigo sem vintém E as criancinhas nuas Não o temem Porque ele afaga O seu bafo cheiroso E veste-as Com a sua luz Quente e doirada Fim de Natal Brasileiro Gravado por Otávio São Paulo 2009 Morte de Raquel De Madalena da Glória Esta gravação LibriVox Está no domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Morte de Raquel Do poemeto Jacó e Raquel Cresce em Raquel a dor Cresce a fadiga O alento desmaia Pissada nas sombras Estrelas Estrelas, Luzeiro Vim de ver Vim de ver Demasiada a formosura As horas que já foram E Raquel emprego a meus amores E Raquel E o eco só responde Triste dia Fim do poema Gravado por Otávio E também a aurora Passa-lhe do sol a hora E passa-lhe a tarde fria Passa-lhe a noite sombria De tanta luz ameaça Tudo passa Passam as horas voando Passam os dias correndo Passam semanas incendo Passam os meses andando Passam os anos passando Passam os cegres sem taça Tudo passa Passa o homem ao sopro só da morte Que ar violento E como chega este vento Logo desfaz este pó Se queres? Pergunta a Jó Ou como este ser se passa? Tudo passa Passou de Dido a história Passou de Cartago o forte Passou de César a sorte Passou de Alexandre a glória Passou de Troia a memória De Helena a beleza e graça Tudo passa Passou de Raquel querida Tanta perfeição brilhante Passou de Jacó amante Tanta fineza oferecida Passou de Esther a florida beleza Que ao rei enlaça Tudo passa Passou de Açoeira o prato Que a terra e o mar convida Passou de Xerxes a Lida Passou de Dari o trato Passou com o tempo ingrato Tanta pompa por fumaça Tudo passa Tudo passa Passou de Cresso o tesouro Passou de Enfião o canto Passou de Circe o encanto Passou de Midas o ouro De si mesma a vida a gouro Tudo consigo trespassa Tudo passa Passa o cetro dominante Passa a mitra pretendida A tiara esclarecida A púrpura relevante Tudo passa em um instante Porque assim a morte o traça Tudo passa Passou a idade dourada A Jerusalém por erro Passou a idade de ferro A Roma que então armada Passou em Troia abrasada A soberba em que se enlaça Tudo passa Passam do abril as flores Passam do estio os frutos Do mais rendido os tributos Do mais amante os amores Na cara passam as cores Que a formosura relaça Tudo passa Passam os bens por momentos Passam os gostos voantes As fortunas por instantes As glórias por pensamentos Tudo passa como os ventos Que é ar quanto o mundo abraça Tudo passa Passa o ser de maior dura O homem de mais valor A mulher de mais primor A flor de mais formosura A pedra ao tempo atura Por mais que a água desfaça Tudo passa De fantasias escuras Passam venturas sonhadas Passam glórias acordadas Como sonhadas venturas Passa Já que tanto apuras A fortuna e a desgraça Tudo passa Nada passa Nada passa para a conta Em aquele estreito passo Aquele aperto terrível Aquele juízo horrível Aquele fatal trespaço Aquele apertado laço A donde a alma se caça Nada passa Em aquele instante fero Aquele grande momento Aquele escondido intento Aquele transe severo Aquele processo vero Aquela clara devassa Nada passa Em aquele breve ponto Donde a eternidade vai Aquele afogado Ai Aquele miúdo conto Donde não há contraponto A donde não há trapaça Nada passa Em aquela amarga conta Donde sem fazer ruído O pensamento escondido Já declarado se conta Ali A donde se monta Té uma palavra escassa Nada passa Não passa por derradeiro Um pensamento em tal tento E não passa um pensamento Porque não passa um argueiro O átomo mais ligeiro Naquela rede se caça Nada passa Não passa a culpa Presumo E é de fé que se creia Nem miúda como areia Nem desfeita como fumo Ali em breve resumo Tudo sai àquela praça Nada passa Não passa a folha Pesar É em tal leve entidade Que se prende a vaidade A donde se apalpa o ar Provão não pode passar Por mais que o vento a desfaça Nada passa O cristal não passa, não Ali que impudicícia tal Para manchar um cristal Basto uma respiração O mais limpo coração Aquela luz se repassa Nada passa Gota não pode passar De culpa Que ali se esgota Donde não passa Donde não passa uma gota Como há de passar um mar Se nesse mar se afogar Uma esperança Ou desgraça Nada passa Não passa Isso por fio Nem o fio mais delgado Que ali Um fio abastado Para se pôr Por um fio Da conto livre ao vedrio De um nó Se nele se enlaça Nada passa Nem passa Nem o diamante Que sem valer-lhe tal medra Sobre firmezas de pedra Examinam leis diamante A pureza mais constante Inda que pedra se faça Nada passa Não passa Para que o tomem Os nadas Que aqui parecem Pois neste exame Aparecem Se em outro exame Se somem Este nada passa O homem Pela memória O repassa Nada passa Mortal Pois passa tudo Vida avara Homem Pois nada passa Nem se escuta Como te prendes Donde nada para Como delinquos Donde tudo acusa Como tua importância Não repara O que tua malícia Não recusa Responde-me Na dúvida bem posta Mas quem não tem razão Não tem resposta Pois tu que sem resposta Me lastimas A perguntar te torno Por se mudas Quando há vida pegado Em que te afirmas Quando há conta esquecido No que cuidas Que tens vida imortal A que confirmas O que alma mortal tens Em o que cuidas O homem Torna logo Dessa calma Que vida mortal tens E imortal alma Como aqui te pergunta Meu gemido Porque já só te falo Por lamento Como quando da vida Tens sentido Não tens Dize Um suspiro mal perdido E não te dói Um superior alento O dói-te de tua alma Em melhor medra A alma a fizeram Não a faças pedra Desculpar-te ousarás No transe amargo Dirás Eu não cuidei Na ardente ira Não mortal Porque ali Não há descargo Homem não Porque ali Não há mentira No lance Sem parelha Grave cargo Nem a ti Tens por ti Tudo te atira Que poderá valer No castigo Se a ti próprio Te tens Por inimigo Na hora Que parou A parca horrível É o temor Da conta O susto forte Vê Quão cruel Será E quão terrível O que passa Na morte Mais que a morte Qual estarás Do golpe No possível Qual ficarás Na dúvida Da sorte Dize Ó mortal Como humanos Gemes Se ao juízo Não temes A que temes Se cuidas Que está longe A despedida Deste alento vital Te enganas Antes De instantes Se compõe A tua vida Quem de instantes Se faz É por instantes Desses mesmos minutos Que é tecida A minutos se gasta São voantes Olha Que a conta é larga A vida escassa Tudo passa Tudo passa mortal E nada passa Fim do poema Prece De Natarina Cordeiro Esta gravação LibriVox Está no domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite LibriVox.org Prece De Natarina Cordeiro Tu que durante o dia Me acompanhaste Vem Senhor E se também Do meu sono O vigia Minha alma Só confia Em ti Supremo bem Vem ter comigo Vem Fazer-me Companhia Eu sei Eu reconheço Que nada Te mereço Ó vítima da cruz Sou pobre Serva Enfim Mas tem pena De mim Eu te amo Jesus Fim do poema Gravado por Vicente Belo Horizonte 2009 Aqui sob esta abóbada De Nísia Floresta Esta gravação LibriVox Está no domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor Visite LibriVox.org Aqui sob esta abóbada De Nísia Floresta Aqui sob o zimbório Onde um santo viveu Eu cismo sobre o nada E a lama entristeceu E vem-me ao coração Assim desiludido Santa recordação Do meu filho querido A lembrança dos meus É orvalho inluarado Suavizando o calor Do meu peito abrasado Da vida no espinhal De minha mãe a imagem É perfume de flor É verde de ramagem Branca e doce visão Aos pés do altar pendida Intercedendo aos céus Pela filha dorida Que chora de amargor Ante o vício e o pecado Enquanto escuta da alma Um som nunca estudado Brando e divino som Que ao coração me vem Como réstias do sol Como um sopro do bem Seria a tua prece Ó mãe O teu cicio Que em mim repercutindo Eu sinto que alivio Deus fazendo vibrar Seráfe coração Harmonia do céu Dentro do coração Ó mãe Esposo e pai Ó trindade primeira Que eu recordo Entre o crepe E a flor da laranjeira Como estrelas brilhando Em rosários de luz Um clarão derramai Aos pés da minha cruz Fim do poema Há uma ausência De Soror Violante do céu Esta gravação LibriVox Está no domínio público Para mais informações Ou para ser voluntário Por favor Visite LibriVox.org Há uma ausência De Soror Violante do céu Vida que não acaba De acabar-se Chegando já de vós A despedir-se Ou deixa Por sentida De sentir-se Ou pode De imortal Acreditar-se Vida que já não Chega a terminar-se Pois chega já de vós A dividir-se Ou procura Vivendo Consumir-se Ou pretende Matando E eternizar-se O certo é Senhor Que não fenece Antes no que padece Se reporta Porque não se limite O que padece Mas viver entre lágrimas Que importa Se vida que entre ausência Permanece É só viva ao pesar Augusto morta Fim do poema Há uma ausência De Soror Violante do céu Travado por Vicente Pelo Horizonte 2009 Tchau